O estudo foi feito em sete cidades catarinenses, Florianópolis, Blumenau, Criciúma, Lages, Joinville, Itajaí e Chapecó. O ticket médio, segundo a pesquisa, deve ficar em R$ 183,66, valor semelhante ao R$ 183,71 de 2021. Entre as cidades pesquisadas, o maior valor médio de gastos com os presentes é o de Itajaí, com R$ 230,87. Oito em cada dez entrevistados disseram que vão optar por pagamentos à vista. A maioria informou que vai comprar os presentes em lojas físicas. Os itens mais citados foram vestuário, calçados, perfumes e cosméticos.